Sábado que vem, então, a gente chama toda uma galera, vamos escrever o documentário Domésticas e definir como vai ser feito o movimento Manifesto do dia 19 contra a violência doméstica e os relacionamentos abusivos com o tema Não Tira o Batom Vermelho. Convidar ao negro e o movimento dos povos de terreiro e MST também, para agregar. Meu nome é Mariane, eu sou daqui de São Gabriel mesmo, eu conheço o feminismo através da internet desde 2011, 2012, mas eu acho que desde a adolescência eu meio que já questionava algumas coisas e não aceitava algumas coisas assim, sabe? Eu não gostava de certas posições dos homens daqui da cidade quando vem festa, certas coisas, certos tratamentos que eles davam às mulheres daqui, então eu sempre fui um pouco, reclamava bastante disso. No ano passado, teve um evento daqui da Unipampa sobre feminismo, em meio dos feministas atuantes, uma de Santa Maria e uma de Pelotas, elas conversaram bastante, explicaram a história do feminismo e sobre o feminismo negro, feminismo voltado para mulheres e mulheres, e a gente achou que seria importante aqui dentro da Unipampa e São Gabriel, e fora da Unipampa também, para a comunidade de São Gabriel, as pessoas conhecerem mais o feminismo e ter uma luta voltada para as mulheres de São Gabriel. Na época, eu conversei com a Jéssica e com a Camila, que estavam presentes, e a gente começou a sentir essa vontade de criar um coletivo. A gente ficou mais ou menos uns seis, oito meses, assim, criamos só um grupo no Facebook, mas não começamos a ter reuniões. Aí esse ano, sim, esse ano a gente fez a primeira reunião, eu e a Camila, um dia a gente conversou, e a gente falou, tá, agora vamos parar de enrolar e vamos criar o coletivo, vamos começar a promover ações. E aí a gente começou as reuniões, já fizemos o nosso primeiro evento, e no dia 19 a gente terá um novo evento. Não tira o batom vermelho, o batom rosa, o batom roxo, o batom preto, o batom azul, o batom é seu, não tira, não tira a maquiagem, não tira a roupa legal, não tira a roupa curta, use o que quiser, e não tira a roupa legal, não tira a roupa legal.